Ministros e prefeitos do litoral norte de São Paulo se reuniram na última sexta-feira em Santos para definir prioridades para solucionar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Prefeitos de 12 cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, no litoral de São Paulo, apresentaram aos ministros um balanço dos danos causados pelas fortes chuvas e apresentaram também demandas para as áreas de risco. Para o prefeito de Guarujá, recurso para a reconstrução de habitações é o principal pedido. Não se constrói casa do dia para a noite, mas nós temos que retirar essas pessoas de encostas, morros, palafitas e principalmente em Guarujá que nós temos 31 morros dos 38 ocupados hoje, 18 em condição de risco. A prefeita do município de Praia Grande ressaltou a necessidade de investimentos em drenagem, Caberia, até por conta das mudanças climáticas, uma nova atualização desse plano de macro-drenagem para que a micro-drenagem possa ser feita pelos municípios. Até agora, o investimento do governo federal nas áreas atingidas pelas chuvas foi de 60 milhões de reais e mais recursos serão destinados, principalmente para evitar novas tragédias. O ministro Márcio França explicou que as demandas serão direcionadas a cada ministério envolvido. Daqui a 15 dias, todos os prefeitos, com os deputados que estavam aqui presentes e outros assessores, eles irão à Brasília para a gente fazer um checklist de tudo o que eles pediram e nesse instante pleitearam. O ministro Valdez Góes enfatizou a necessidade do país estar preparado para as consequências das mudanças climáticas. A gente vai aprimorar cada vez mais a questão do monitoramento, pactuar isso com todos os níveis de poder, estruturar o sistema de alerta, é necessário. Também presente na reunião, a ministra Sônia Guajajara visitou as comunidades indígenas do litoral. Nós viemos aqui para acompanhar em loco, ver qual é a necessidade dos indígenas ali, nesse momento, qual o apoio que nós vamos buscar junto à Defesa Civil, junto ao Ministério das Cidades, para que a gente possa apoiar naquilo que couber ao Ministério dos Povos Indígenas, essa articulação. Legenda Adriana Zanotto